Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui em mais um episódio do Vale Encantado Já com uma chuva, uma coisa muito boa porque agora já está se formando os rios aqui no nosso vale Finalmente, voltamos com os rios, olha aqui ó, tem um bem grande até Por que choveu bastante aqui no vale? Então, era óbvio que isso ia acontecer, né? Meio que uma imundação É, realmente Aqui o Croc está brigando de novo com a Sandy, mas eu acho que os dois agora já se entenderam E para esse episódio, a pedidos de vocês, então temos Galimimus, que é o padrão, né? Que a gente sempre coloca 3, mas agora a gente vai colocar 5 E a pedidos dessa vez de vocês, temos então os Zilofossauros Colocamos então os Zilofossauros porque eu tinha dito no episódio anterior que a gente precisava de algo para parar os Velociraptors Então, eu decidi colocar, né? Já que vocês pediram os Zilofossauros Vamos olhar aqui por cima, deixa eu ver Tá o Ed aqui que tinha morrido bem no finalzinho do último episódio Aqui nós temos também um Estego que acabou sendo abatido pelo Shadow Aliás, o Shadow está aqui comendo ele Olha, ele está se alimentando Está meio estranho esse... Esquisito, ele está meio delado aqui Caiu esquisito Enfim, vamos liberar então agora os Galimimus Bora lá Tem que tirar eles aqui Perfeito Então o Dermívoro, por enquanto, vai ser só esse aqui mesmo E aí o Dermívoro, já que eu não estava pensando em colocar carnívoros grandes mesmo A gente coloca os Zilofossauros, até para parar os Velociraptors Como eu havia dito antes Aqui nós temos o Velociraptor, por falar nisso Aqui tem mais um, o Júpiter O Urano Deixa eu ver mais... Cadê os outros? Aqui está o Saturno E aqui está o Vênus Os quatro estão aqui, separados Perfeito Olha aqui o Croc correndo no rio, olha Está se divertindo o menino Parece que ele gostou aqui Acho que ele vai ficar por aqui pelo meio mesmo Está sendo território E o Shadow tomou já o pântano completamente para ele Está só o Dente de Anzol aqui por cima O Dente de Anzol está meio que por aqui, ele sempre está por aqui Então o território dele a gente já pode dizer que é meio que no norte Opa, já dá para liberar Dá para liberar Vamos liberar então os Zilofossauros Lembrando que eles não tem o nome Então até é bom vocês darem aí nos comentários uma sugestão para o nome para os outros Porque tipo, a gente tem o nome Venom Já que é o nome do principal, do líder Falta o nome dos outros Zilofossauros É verdade Então deixa aí nos comentários Esse primeiro aqui vai se chamar de Venom Já que ele é o inicial aqui Ou senão a gente, vamos esperar o líder sair Vamos ver quem é que vai se tornar o Alpha Daí a gente escolhe como sendo o Venom Opa, a Sandy está brigando aqui com Com quem? O Alameda, claro O Alameda, vamos ver se o Alameda vai sair bem Aqui a Sandy está com 72% Enquanto isso o Alameda está com 45% Eu acho que ele não vai conseguir sobreviver Infelizmente, então Vamos acabar perdendo o Alameda Vamos ver A menos que ele dê uma cabeçada nela agora Acabou não acontecendo isso E o Alameda foi devorado pela Sandy Já era Devorado aí completamente Agora dá o seu grito E acabou Hip A Alameda Que aliás era o Alpha até Mas agora Infelizmente faleceu Vamos ver aqui Ó, quem se tornou aqui o Alpha dos Zilofossauros Foi esse aqui Então é justamente ele que a gente vai chamar de Venom Pronto Venom Tá aí Ele até tem a cor preta Igual o Venom Então é isso aí mesmo Será que eles já vão lutar com os Velocinaptors? Não sei Vai estar se aproximando aqui Eu espero que eles durem bastante episódios Os Velocinaptors aí já estão há Vários dias No vale Pelo menos eu espero que os Zilofossauros Também Consigam ficar vários dias Vai estar se alimentando aqui do Cabretinho Vamos ver se o Venom vai abater aqui um também Ele tá com fome Já tá correndo o Venom Vai Venom Corre Vamos ver quem é que ele vai pegar Ali ó Ali na frente tem o Cabretinho É aquele ali mesmo Ó, já conseguiu ver Vai ter a caçada dele agora Ó, o Dente de Anzol tá brigando também Eu acho que com o Triceratops Só vamos ver aqui a caçada e Nossa Épico Vamos lá pro Dente de Anzol já Ué Eu cliquei não foi? Então tá Vamos na mão mesmo E era o Triceratops Aqui Ele tá 45% Ih, conseguiu bater E aí então O Dente de Anzol Se alimentou de um Triceratops Caraca Agressivo como sempre Pra que agredir? Ih Deu seu grito, né? Padrão Vamos olhar mais por cima aqui Um Galimimus já foi abatido pelo Saturno Aqui um foi pelo Vênus Aqui, né A senda que tinha abatido o Alameda Por enquanto Tá Tá tranquilo até Não tá tendo tantas mortes assim Como antes Teve um episódio que teve umas 5, 6 mortes Lembra aquele episódio que teve Eu acho que Eu acho que uns 7 Galimimus que foram abatidos Tudo por Velociraptor ainda O sistema solar tava destruindo tudo Tá bom, vamos lá olhar agora Vamos ver o que que os Dilophosaurus tão fazendo Ih Ai, 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 ai Galera Já vai ter uma briga aqui Dilophosaurus versus Velociraptor 100% E O Saturno tá com 100% também Vamos ver a briga Já tô se mordendo aqui Será que a gente vai conseguir nem nomear ele Provavelmente Vai que ele morre nesse episódio 74% Jogou o veneno Vai tentar bater de novo 47% 47% Agora Tomou os peteleco aqui Do Saturno Que tá com 46 e 47 Tomou mais umas mordidas 21% Será que eu vou se separar? É, eu vou se separar Eu acho E aí Botou pra correr Correu então De Lofossauro Vamos ver se tá tendo outra briga Não Por enquanto aqui tem dois Tá faltando Ah não, tá aqui Ih, o Veneno já perdeu a liderança Eita Foi rápido, hein Veneno Será que ele queria passar a liderança dele? Acho que ele nem tava afim de liderar alguma coisa Você não é tão bom assim É um fracassado Ó, vamos ver aqui Caraca, de Lofossauro correndo pra tudo quanto é lado agora Ah, tá indo tomar água Ou indo comer Não, tá indo comer É ele que tava com bastante fome, eu acho Deixa eu ver Ele tava com muita fome Até por isso eu acho que ele foi pra cima do Vlossaptor Pra caçar ele mesmo Dá uma olhada aqui O Alpha agora é esse aqui, então Não tem muito o que fazer De fato o Veneno passou a liderança dele Deixa eu ver os outros aqui Vamos lá Dá uma volta no nosso Safari Vamos ver aqui mesmo Tá tendo uma manada aqui de Nodossauro Tão indo pra algum lugar Aqui nós temos o Sinuceratops Tamina dele Galimimos ali O Patossauro Alguns Estegos Provavelmente esse aqui é o Steve, deixa eu ver Ó, o Steve ainda tá vivo Steve o baladeiro Que agora, né Ele gosta de ficar na presença dos outros Ele às vezes é o líder Às vezes ele passa o líder Ele tá só ali pra completar mesmo E aqui já temos uma batalha então De Tauro versus o Shadow O Tauro Lembrando que pode ser o novo Killer Falando nisso eu tenho que ver onde o Killer tá, né Como é que ele tá fazendo Aqui o Tauro tá com 62% Enquanto isso o Shadow tá com 43% agora Tá apanhando Mas pode ser que ele recupere Deu uma mordida Deixou com 24% de vida o Tauro E botou pra correr então o Shadow Mostrando quem é que manda Isso aqui tá me lembrando muito do filme do Jurassic O Fallen Kingdom, né Igual, só faltou ali o Tauro ser eliminado Aqui nós temos então o Killer que tá passeando O Killer que tá mais dócil agora Vocês podem ver, ele tá bem tranquilaço Quer nem saber mais É que o Killer já tá velho também Não quer saber mais de briga Agora não é mais Killer o Maligno A gente vai ter que trocar esse nome Killer o Beligno Dá pra ser também Tá, vamos continuar olhando Mais alguns abates aqui de Galimimos Infelizmente O grupo dos Dilophosaurus finalmente se reuniu Tem um dormindo ali, é o Venom É o Venom que tá dormindo Enquanto isso os outros estão Procurando água e fontes de alimento Eu diria mais água Porque tá mais com sede Pelo menos esse aqui Que é o Alpha Aqui deixa eu ver como é que tá o Saurópodes Cadê? Aquela tá aqui Cadê a Bailey? Ah, tá aqui ela Perfeito Caraca, já me preocupei Imagina mais um Saurópode abatido A gente já perdeu o Saurópode Mas foi por sede, na verdade Ninguém consegue encarar o Saurópodes aqui, né Então é só assim pra eles falecerem Aqui o Croc acabou de pegar o Galimimos Coitado, nem teve reação Mais alguns abates aqui no meio Deu alguns Galimimos Mas por enquanto não passa daquela chacina Lá que teve Aqui os Zilofossauros Eles estão vivendo mais de restos Pelo que a gente pode ver Porque tipo, eles não caçam nada quase Além daqueles dois cabretinhos Que a gente viu antes E agora eles estão Tipo, um tentou brigar ali Com o Velociraptor E acabou se dando mal Então eu acho que eles estão Mais de carcaça mesmo Opa Aqui eu vi os dois conversando Caraca, acho que eles iam brigar até Mas era só impressão minha Vamos olhar mais por cima O que vocês acham de a gente colocar Mais herbívoros? Pode ser até aqueles que a gente já colocou Tipo, o Parasauro, por exemplo Aqui tem alguns Coritossauros Aqui está se formando um pântano Ou eu estou ficando louco? Parece que está se formando um pântano aqui Interessante Muito interessante O rio também está bem largo Olha, ele percorre tudo isso aqui Está muito largo E o pântano parece que também aumentou Mas eu acho que é por causa do rio aqui mesmo E olha, olha onde é que está o dente de anzol Eu não sei como ele não brigou ainda com o Shadow Porque o Shadow também está por aqui Que é o território dele Eu não sei, galera Não faço a menor ideia Opa, o Killer está brigando Caraca, o Killer Mas acho que foi a Sandy que puxou briga dessa vez Eu acho que foi ela Porque ela estava no território dele Ele estava bem boozinho Não estava atacando ninguém 66% e 67% Olha, se machucou 35% Será que ele vai morder? Vamos ver Será que vai botar para correr a Sandy? E aí, fazem suas apostas aí Quem será que vai ser vencedor nessa luta? Olha, mordeu 32% E agora? Botou para correr aí Botou para correr a Sandy Que veio para cima dele, né? Brigar, acredito eu que foi Porque ela estava vindo para cá Quando ele estava subindo aqui de boa Eu acho que é ela que foi para cima Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário, se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até o próximo episódio Até mais E tchau Não esqueça aí de me seguir Nas redes sociais E também deixar O dinossauro que você quer ver aqui Opa Pera aí Aqui está tendo uma treta importante O dente de anzol Está brigando com o Tauro Eliminou Caraca No final do episódio O Tauro foi eliminado Quem diria O carnívoro abatido Quem diria, né galera E infelizmente com essa despedida A gente vai ficando por aqui O Tauro acabou sendo abatido mesmo Não teve o que a gente fazer Mas a vida é isso aí, né galera Então Valeu Até mais e tchau 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 Tchau